Para vocês aqui do intervalo da notícia, eu estou aqui ao lado do prefeito Osney Stadler, estamos, nosso município, vivendo uma situação muito complicada, mas o prefeito ontem acabou visitando algumas regiões, como hoje também. Prefeito, vamos começar pela visita de ontem, qual a gente publicou, em relação ao prejuízo, como é que está a região ali do Papanduva, o prefeito. Olá, boa tarde a todos. Então, ontem de manhã a gente já saiu para a região do, aqui do Tijuco, Preto, a região aqui do Rio Preto, que estava interditada a PR, para achar caminhos e melhorar a assistência e dar até esse posicionamento para a população de acessos. Então, a gente já passou na época ali da, a PR ainda estava interditada, a gente deu vazão pelo Rio Preto, saindo no Marcones, ali também na NACAR, e sai na BR 277, então ali já deu um trânsito tranquilo. E a gente, no mesmo sentido, foi até a comunidade Palmital, ou tentamos ir para a comunidade Palmital, mas o Rio não permitiu. Lá ainda estava muito cheio, não conseguimos esse acesso, está baixando uma boa quantia por dia, acho que a gente, no período aí, talvez mais à tarde, a gente já consiga um acesso melhor para aquela região. E a gente foi para a região do Papanduva, partiu pelo Papanduva de cima, região de ordenanças ali, que teve bastante problemas também, de chuva e erosão lá, mas também a gente conseguiu dar trânsito lá, conseguiu passar tranquilo. A região do Papanduva de cima teve vários bueiros que a água lavou as pedras de cima, mas os bueiros estão bem. A gente fez o teste, fez a estrutura, viu como é que está a estrutura, está tranquilo. Claro, ele fica um pouco feio no primeiro momento, até que a máquina chegue e coloque mais cascalho, mas está dando fluidez, tanto que a nossa equipe, nós fomos para lá, nossa equipe também de saúde para o Papanduva de cima, para o Papanduva de baixo, tiveram esse acesso, enquanto a gente está esperando o rio aqui da ponte São Pedro baixar, que também esperamos que hoje à tarde ou até amanhã cedo já está tranquilo. E também não conseguimos ainda dar o acesso pelo Aleluia. O Aleluia teve um problema no rompimento ali de um manilhão ali, de uma duela. A duela está em perfeito estado, não teve problema, estourou ao lado. E a gente precisa de pé, era um material mais grosso para encher o rio e dar passagem. Mas nesse momento, quando a gente estava tendo a fazer isso, a chuva não deixou, foram chuvas pesadas e os nossos próprios caminhões acabaram atolando para chegar. E a gente arrumou o atolador e hoje a gente está dando mais fluidez. Provavelmente até a tarde a gente consegue dar passagem e dando um fluxo melhor para toda essa região aqui. Tem, prefeito, alguma condição de informação em relação à nossa região oeste ali, tipo Rio da Areia, Bracatinga, somente alagamento ou teve alguns estragos? Tem essa informação por enquanto? O prefeito ainda não? Essa região até nesse sobrevoa que a gente fez hoje de manhã com a capitã e o pessoal do Corpo de Bombeiros pela região, a gente acabou passando ali. Tem muito alagamento, não conseguimos ainda acesso pelo alagamento. Mas a gente vê que não teve problemas maiores, a gente tem contato, os amigos tem que passar lá, não tivemos problemas maiores. Alguns rompimentos de manilhas também, bueiros pequenos, coisa simples, mas realmente o nosso problema ainda é o alagamento naquela região. A gente teve, claro, na região aqui mais ao sul, aqui na região do Matão, ali na semana passada, toda aquela estrutura, foi um temporal também quase tão grande quanto esse que deu no município, pegou mais naquela região e a gente já estava dando solução naquela região ali, que pega do rio, do Tijuco para frente ali. Então, as nossas máquinas já estavam trabalhando, alguns pontos deu estrago de novo, pontes que tinham sido feitas não tiveram problemas, a gente fez uma estrutura boa e assim, o maior problema ali está, basicamente, hoje está resolvido. Prefeito, a nossa situação piora é a do município também e a questão norte do município. Como é que está, como é que pode ver nesse sobrevoo hoje pela parte da manhã? É, a nossa situação está difícil. Ontem eu acabei a tarde também, peguei o carro e fomos aqui para a região ali, passamos saltinho, fomos até a região da Barra Bonita e pegamos esperança e sentido a ligação. Justamente para ver, porque as nossas máquinas estão na estrada principal, que chega até a ligação e já se abre, que é onde a gente está com o maior problema de acesso e trafegabilidade, mas nossas máquinas já tinham feito, já tinham trabalhado nos bueiros do Erval, ali dois que tinham dado problema, já tinha dado trânsito e só para chegar na ligação que a gente tinha feito um desvio, melhorou o desvio ontem e hoje, mas aquela cratera que fez um pouco antes da ligação, ainda não conseguimos fazer uma melhoria nela. É muita água, inclusive estourou os canos de água do pessoal lá, tem gente sem água da rua deles lá, então ali tem um problema um pouquinho mais sério e é uma cratera que dá uns 40, quase 40 metros por uns 15, 12, 15 de profundidade, mas ainda está correndo muita água e está cavocando ainda mais, então a gente não consegue colocar o material para estar melhorando isso. Mas a gente espera nas próximas horas, nos próximos dias amanhã, nossa população vai estar atendendo e trabalhando na região, sexta-feira também, sábado também, para dar um acesso melhor daqui para lá. Mas nesse mesmo período, a gente trouxe desde segunda-feira, domingo a gente já acessou as máquinas que estão na região norte, lá na Jaceaba, nós tínhamos uma máquina de um credenciado nosso em cima da Serra, lá na região do Turvo, então essa máquina, a rede de escavadeira já veio descendo e melhorando na Serra da Esperança, que é um acesso grande e muito bom para o pessoal do Leite e para toda a estrutura de Maracujá, os agricultores da região da Jaceaba, onde estava sem acesso, inclusive até o momento ainda tivemos problemas, assim o acesso está precário, por quê? Nós fizemos a limpeza, mas veio uma chuva muito forte, deslizou novamente, então a gente acompanhou isso, nesse sobrevôo também, para ver como está a estrutura, mas tem lugares que ainda não estão passando, justamente pela falta, muita vertente e está no meio da estrada. A gente está trabalhando com material, mas muito lugar ainda não conseguiu chegar, então foi rompimento, assim, de mais de 100 metros em cada estrutura dessa e desbarrancamento que deu essa impossibilidade de chegar até lá. E claro, nosso maior problema hoje é a gente se preocupou muito e deu fluidez a toda a estrutura de saúde, basicamente a gente já conseguiu quase normalizar as equipes de saúde em todo o município, inclusive Perobas, a gente conseguiu fazer alguns alinhamentos ali mais para próximo, aqui na região de Piquiri também, e também que era uma situação precária por causa da saúde, mas nossa região mais complicada hoje, que ainda está inundada e a gente acompanhou isso nessa manhã, é a região do Rio Ivaí ali, desde a região debaixo da Serra da Rita ali, pegando Cachoeirinha, Barra de Areia, os Pelechates, a situação é bem triste. O Rio Ivaí levantou muito, está muito acima do normal e as pessoas têm muita gente isolada. Não tem acesso ainda pelas estradas, o Rio está muito alto, já começou a baixar, a gente observou que baixou um metro já pela marca da água, mas ainda está muito alto. Tem várias casas que a gente enxerga que está, algumas aparecem somente no telhado e a gente vê que teve algumas até que foram destruídas. Então a gente está fazendo esse trabalho com eles, a gente chega com a nossa estrutura via alimentos e higiene, material de higiene, via carros, chega pelo acesso que dá de carro e lá a gente está colocando num bar junto com o pessoal do corpo de bombeiros para ter uma segurança maior e levando para essas famílias carentes. Então a gente pede ainda, aproveitando o momento, que pede para essas famílias que tenham ou que saibam alguém que está precisando, que entrem em contato com a prefeitura, com os bombeiros, com a defesa civil, todo esse povo, todo esse time está trabalhando em conjunto para nós poder estar dando essa acessibilidade e esse conforto e levar comida pelo menos e água potável para toda essa população. Prefeito, também no sobrevoo que preocupou a gente conversando em off, em relação ali a ligação também à estrada, né prefeito? Ali em relação àquele buraco, né? Que o prefeito acabou vendo, né? Realmente ali acabou complicando, hein? É, ali essa chegada para a ligação, realmente, ali é um dos problemas mais sérios que a gente tem hoje, é uma cratera muito grande, a gente tem estrutura de maquinário, estão só esperando para... O tempo acalmou, a gente tem material também próximo, mas realmente é um trabalho que vai demorar, assim, para deixar ele concluído vai mais de uma semana. Então, nós precisamos de um tempo bom para poder... Mas a gente fez o desvio, o desvio ali, a gente está melhorando ele. Claro, se a chuva vier, não é um desvio preparado, mas já dá uma fluidez ao trânsito lá. Mas realmente, quem não precisar, que não passe, porque todo desvio com essa chuva e é uma serra é perigoso. Então, a gente pede que o pessoal evite isso, até para não estar tendo maiores problemas. Prefeito, o município declarou aí o estado de caminhada e pública. Em relação à questão aí de ajuda, de verba, como é que está em relação ao governo do estado, governo federal? Então, veja a situação como é que está. Desde o começo desse mês, a gente vem trabalhando com um decreto de emergência, junto com o governo do estado, já foi aprovado, o governador tem dado todo o apoio, todo o suporte para o município, nossos deputados também têm trabalhado intensamente junto lá e as defesas de decreto. E nesse sentido, a gente já vinha trabalhando. A gente, como tudo tem seu trâmite, o município não pode ficar esperando e tem trabalhado para resolver os problemas. E nesse sentido, nós tivemos uma chuva muito grande no dia 7, que foi declarado. Dia 12, a gente teve mais um temporal que atingiu outras regiões e esse realmente foi um muito grande que atingiu todo o município. Então, a gente optou por fazer um decreto de calamidade também junto, em conjunto, o que já tinha sendo trabalhado, para poder estar melhorando isso, para a gente, além do estado, a gente ter um olhar melhor a nível federal. Então, isso está sendo trabalhado junto, junto com os nossos deputados também, com a ajuda deles, para poder estar melhorando e trazendo auxílio e ajuda para o nosso município. Mas, de antemão, a gente já disse que já veio as cestas básicas. A gente está, queremos agradecer aqui, nesse momento, aproveitar aqui a imprensa, agradecer aos gipeiros que estão colaborando muito conosco, agradecer a população, uma população de Prudentópolis sempre muito caridosa, muito pensando no próximo. Então, que Deus abençoe vocês. Nós reunimos muitos alimentos, muita roupa e isso está sendo destinado diretamente para a população. A gente tem acompanhado, isso vai direto para as pessoas carentes que ainda precisam dessa ajuda no município. Então, o trabalho está sendo feito e a gente vai chegar, imagino que se o tempo der uma melhorada, até o final de semana que vem, nós vamos estar com tudo normalizado. Prefeito, para reforçar, a população que saia só necessário também, para colaborar e também quem possa, como o prefeito já falou, ajudar também. Tem central ali na nossa quadrinha, Milton José Copac, para que chegue, ajuda também. E tem a central de ajuda, não é, prefeito? Isso, eu queria deixar aqui um recado, assim, muito importante. O que a gente pede para pessoas não saírem de casa sem necessidade? Como as estradas estão, assim, com muita água, muita enxurrada, muitos bueiros precários, muita vertente, quanto mais trânsito, mais a estrada fica ruim. E a gente está tendo alguns problemas, nossas máquinas estão trabalhando e resolvendo, mas o problema, por exemplo, leiteiros, que às vezes os caminhões de leite têm que chegar. Então, dêem espaço para os caminhões de leite chegarem. Hoje, a gente sabe dos suínos, o próprio pessoal dos suínos, tem muita gente precisando de acesso para estar, a gente hoje mesmo melhorou para eles, é muito caminhão de suíno. Então, realmente, quem precisa escoar seu suíno, seu leite, a própria agricultura, somente quem precisar sair nesse momento, não precisa estar... Pedimos encarecidamente para os caminhões de madeira, que não tirem madeira nesse período. Eu mesmo, a gente com a nossa estrutura, tenho encontrado caminhões de madeira sendo arrastados por caminhões, por tratores. Isso não é necessário, não é questão de vida ou morte. Então, segurem essas cargas de madeira, não façam isso. Vocês estragam as ruas para vocês mesmos e para toda a população. E, claro, a gente tem uma preocupação ainda muito grande com os alunos. Então, evitem demandar se os alunos, se tiver qualquer problema ou qualquer perigo próximo aonde vai passar o transporte escolar. A gente pede para os professores, para os pais, para os alunos e, principalmente, para os motoristas do transporte escolar que não ponham em risco de vida os nossos alunos. Então, nossos alunos têm como fazer a reposição online, ninguém vai perder a aula. A gente vai colocar isso depois para eles, podem ficar tranquilos, não terão prejuízo em aulas. Então, a gente pede todo esse cuidado justamente pela segurança da nossa população. Prefeito, também só um reforço. Tendo alagado, não ultrapassa o seu veículo também neste ponto de alagamento, né? Isso. Não ponha sua vida em risco. Não ponha sua vida em risco. Além de você pôr sua vida em risco, você está atrapalhando outros trabalhos. Por exemplo, nossos bombeiros estão tirando muito tempo deles para eles estarem podendo acessar uma comunidade como Cachoeirinha, os Pelechates, os Bar de Areia, que realmente precisam do amparo deles e da estrutura deles para estar chegando lá com comida, com água potável e toda a estrutura dos bombeiros. Prefeito, obrigado por atender a reportagem aí do intervalo da notícia. Bom trabalho e esperamos que dentro de breve tudo isso se resolva. Obrigado. 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 Obrigado.